Cara, pra te falar a verdade, eu sou pobre africano, mas aqui no Brasil me sinto igual a um rico. Porque aqui no Brasil não tem nenhuma desigualidade. Bom que pareça que tem alguns que tem essa desigualidade, ser preto, não ser preto, e alguns tem feito essa toda desigualidade. Mas, pra mim, mesmo assim, eu tô amando este lugar. E eu aqui vou poder almoçar num lugar muito interessante. Eita, meu Deus, já tem pessoas que querem pegar o lugar que eu quero almoçar. Como vocês estão a ver, a vista que eu vou poder comer é essa aqui, um da escrita do restaurante São Paulo Antigo. Tá, pessoal? Simbora a gente ver aqui como é o almoço, como são os pratos desse lugar. Mas, antes de mais nada, eu quero te pedir, por favor, deixa teu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueçam também de ler o nosso e-book, que o link é na nossa descrição. Já fizeste isso? Bora aí, que eu interessei o nosso vídeo. Depois da nossa vinheta pessoal. Como eu falei pra vocês, eu queria almoçar aqui num antigo restaurante de São Paulo. Mas, o lugar que eu queria ficar, já tinha alguém que ficou. Eu vou ver aqui nesse outro restaurante. Esta área aqui, pessoal, ela tem muitos restaurantes. Então, eu vou ver aqui se eu pego alguma mesa daqui de fora. Eu aproveitando toda essa área aqui, né? E eu vou ver se eu vou pegar aqui uma mesa, né? Vamos lá ver o que a gente vai poder ter aqui. Como vocês estão a ver, tem mesas. Aqui fora, tanto mesa lá dentro, hein? Vamos lá ver o que vai ter lá pra gente comer hoje, hein? Veja só. Naquele restaurante, não deu nada certo. Agora, vamos ver aqui. Estou aqui em Minas, paraibana, café e ar. Eles fazem também café de coado, pão de queijo, bolo caseiro, busco, segunda, sexta. Vamos lá ver o que vai ter lá pra gente comer hoje. Eu quero provar uma coisa que muitos brasileiros, principalmente os caras do Pernambuco, têm gostado bastante de provar esta área da Tóquia, Minas, de Parna-Riva. É um dos restaurantes que, na área inicial, você pode ver alguns utensílios que eu tenho vendido. Mas, vindo um pouco pra cá dentro, tem um restaurante. Então, venha pra cá, porque você vai amar de verdade. Galera, esse, pra falar a verdade pra vocês, eu não sabia de onde termo que você tinha que fazer logo que você entrar aqui dentro, né? Tem uma recepção onde você faz o pagamento e aquilo que você quer comer. Eu fiquei aqui por mais de uns 10 minutos e eu falei, puxa, será que não veio um garçom? Eu desci pra lá embaixo, porque tem a entrada, você sobe pra cá, pra cima. Eu tô aqui, lado de cima, né? Do restaurante. Então, eu desci pra embaixo e disse, ah, não, você tem que vir aqui, falar o que você quer comer e tudo mais. Então, eu fui lá e acabei de agendar. E a minha conta saiu a 18 reais, porque eu vou comer um negócio muito interessante. Não vou aqui falar pra vocês, vocês vão ver logo o que eles trazeram aqui para mim. É tão curioso pra vocês verem o que eu vou comer neste simplesinho restaurante, que é apenas de lanche. Então, acompanhe essa maratona, porque você vai adorar. Veja só, pessoal, o que eu vou comer aqui. Eita, pessoal, tá aqui o pequeno cuscuz. Esse aqui pareceu a manteiga, né? Eles disseram que o cuscuz vem assim. Mas, tá aqui o cuscuz, o suco aqui. E aí? Esperei com paciência no Senhor E ele se inclinou pra ouvir o meu clamor Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Te louvarei, Senhor, te louvarei Grande é o seu nome Pois, meu lanchinho Eu agora tô aqui na igreja A caminho do terminal pra eu pegar o busão Pra voltar pra casa Enquanto eu tô caminhar Vou conversar com vocês aqui Porque eu me sinto rico Enquanto eu sou pobre africano Digo pra vocês O poder de compra aqui no Brasil É muito interessante E que permite que muita gente Tenha comprado No momento que ele quer Uma realidade que eu quero dizer pra vocês Vale a pena ser pobre no Brasil Do que ser pobre em Moçambique Porque é uma realidade muito, muito top mesmo E falar pra vocês, pessoal Eu tô amando toda a pintura dessas obras aqui, hein Pessoal, é assim Dizer que eu sou rico aqui no Brasil Me refiro das oportunidades Oportunidade de fazer coisas Que eu, no meu país Nunca tive oportunidade de fazer Exemplo, isso aqui, pessoal Fazer esse turismo É algo que um pobre, na minha realidade Não tem esse tempo Porque só temos se focado apenas A gente ter que trabalhar Temos conseguir alguma coisa Pra colocar na nossa mesa Outra coisa, pessoal Veja só Eu comi várias coisas nesse passeio aqui Que eu tô fazendo agora Então, pessoal Este poder de compra Eu digo pra vocês É algo de agradecer a Deus Temos muita coisa Muita coisa, meu Veja só essas casas, pessoal Eu acredito E assumo pra vocês São bem bonitas Tem cores bem antigas E, pessoal Vale a pena, viu Vale a pena Porque eu tô amando De verdade Outro negócio Que eu quero contar pra vocês Porque eu acho de rico Aqui no Brasil É pro todo mundo Me tratarem Sem nenhum Desprezo Você já imaginou Ir numa cidade E ninguém E ninguém querer falar contigo Você tentar falar Alô, tudo bom? E ninguém Pelo menos Te responder Aí que é difícil É difícil mesmo Mas aqui nesse país Pessoal Não tem nada Muita disso Gritaram pra mim Não saiba pra onde andar Você pode vir aqui Vou te dar uma mapa Pra você não se perder Eita, meu Deus Perdi aqui um ônibus Que eu ia pegar, hein Já tá aí Não sei se é este mesmo, hein Eita, não Parece que é ele Mas não, hein Será que vai parar aí? Vamos lá ver, hein Meu Deus do céu Vamos lá ver Tem um ônibus aqui Não, não Esse aí não vai, não Terminal de Santana Paraibana Não vai no lugar Que eu quero, não Esperei com paciência no Senhor E ela se inclinhou Pra ouvir o meu clamor Esperei com paciência no Senhor E ela se inclinou Pra ouvir o meu clamor Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz E a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz E a sua salvação Te louvarei Senhor, te louvarei Grande é o seu nome Justo e tremendo Te louvarei Yahweh Grande é o seu nome Magestruzou em poder Salva o mundo Liberta os cativos Em ti eu vivo Meu grande eu sou E por amor Sua vida deu Nos pagou Agora povo seu Tula maçã me tirou e me livrou Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Me tirou do mundo e das trevas Me deu a sua luz e a sua salvação Galera, falar pra vocês, digo assim, tudo que vocês veem aqui no canal É coisa que eu tenho conquistado com os próprios, é esforço Eu me sinto rico aqui no Brasil por isso Porque eu consigo fazer coisas que no meu país eu nunca conseguiria fazer Mas neste Brasil, o pessoal tem me proporcionado para eu poder fazer essas todas coisas E dizer pra vocês, estou amando o pessoal a cada momento deste lugar E acredito pra vocês que vão ver mais vídeos de vários lugares daqui de São Paulo Tanto fora de São Paulo Então pessoal, este é mais um vídeo aqui no nosso canal Contando pra vocês a cada maravilha que eu estou tendo aqui neste lindo país E eu quero agradecer a cada pessoa que tem se inscrevido e compartilhado os meus vídeos Mas se ainda não é inscrito aqui no canal, te peço por favor E deixa teu like e se inscreva no canal Ative o sininho da edificação Seja inscrito, apenas compartilhe e comente alguma coisa aqui no nosso canal E se quer este de paraqueta, por favor, te peço Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E também de comentar alguma coisa Já fizeste isso? Muito obrigado Temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo E tchau, tchau